Procurando eu vim, procurando você Procurando em vão, no outro e mesmo lugar Procurando por mim, procurando você Pra viver o que for, o que não vive por estar Procurando em mim, o que não dava em você A esquecer-me no breu, de meu Deus, de meu Deus Procurando em tudo o que fosse você Pra que a falta não fosse o meu alto de fé E feito um escafandrista perdido no mar Misturava os mistérios de manjar E feito um escafandrista perdido no mar Misturei meus mistérios Da rainha do mar Procurando em vão, no outro e mesmo lugar Procurando você, procurando em vão, no outro e mesmo lugar Procurando por mim, procurando você, pra viver o que for que não vivi por estar Procurando em mim o que não dava em você, a esquecer-me no breu De meu Deus, de meu Deus Procurando em tudo o que fosse você, pra que a falta não fosse o meu alto de fé E feito um escafandrista perdido no mar Misturar os mistérios da rainha do mar E feito um escafandrista perdido no mar Misturar os mistérios da rainha do mar Misturar os mistérios da rainha do mar Misturar os mistérios da rainha do mar